E aí, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, a gente já tá faltando 30 pessoas apenas para 11 mil, é isso aí, tamo junto, é nóis. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui 20 opções aí, uma opção no Mercado Livre pra completar as 20, tá ligado? Que é um GIFT Card sempre, pra vocês que gostam de comprar na live aí, tá ligado? E o resto vai ser no Zoom. No Zoom, eles já me recomendaram já algumas vezes, mas eu não tive muito interesse de olhar, mas dessa vez eu olhei e sim, cara, é bacana essa plataforma também pra vocês comprarem e aproveitar grandes promoções. Então vamos bem rápido, pra esse vídeo ficar bem rápido, tá ligado? Porque assim que acabar aqui eu já quero jogar, mano. É por isso que eu não tô trazendo muitos vídeos esses dias, velho. Tô focado aí em zerar o Farcói primal, tá ligado? E depois emendar aí mais alguns jogos aí. Então vamos lá. Aqui nós temos o Recore. Na verdade é o seguinte, essa loja, ela tem vários preços de várias lojas, tá ligado? Webphones, 45, GoMobile, NetSolução, Shock Games, Walmart, Saraiva, Magazine Luiza, Extra, Ponto Frio, Casas Bahias, Games4, Walmart de novo, Extra. E assim vai. Então é o seguinte, essa loja, ela tem várias... Esse Zoom é uma plataforma que tem várias lojas e mostra o preço, o valor de cada loja que tá o mesmo jogo. Então se você queira comprar ela mais barata e confia naquela mais barata, tipo assim, ah, essa Webphones eu já comprei, conheço, tá ligado? Então compra nela. Ah não, mano, mas essa Webphones eu não conheço, mas eu conheço o Walmart. Então eu vou comprar no Walmart, mesmo estando um pouquinho mais caro. Lá o Walmart, por exemplo, pode ter frete grátis, tá ligado? Então ali às vezes tá um pouquinho mais barato, mas não tem frete. Então leve isso em consideração, dá uma pesquisada. Mesmo eu mostrando aqui com esse valor, entra lá embaixo e clica, clica no Magazine Luiza, clica no Walmart e veja o valor do frete também, por exemplo, em cada uma dessas dicas que estão aqui no vídeo. Então vamos seguir em frente agora. O próximo na lista é o Minecraft ou Minecraft, sei lá como é que fala lá o Ramon, aí do grupo aí, tá ligado? Ele fala Minicraft, Minicraft, R$29,90 aí, então R$29,90 está no Walmart, ó, pra você ver o Walmart, ó, a boa compra em boa loja pra comprar. O Walmart eu já comprei e recomendo, super recomendo. E aqui nós temos o jogo Forza Horizon 3 Xbox One aí, a partir de R$69,90 em 11 lojas. Então tem várias lojas com o mesmo preço, R$69,90 no Magazine Luiza, olha só, loja boa também pra vocês comprarem. O próximo da lista é o UWA, jogo Fallout 4, a partir de R$53,00. Eu não vou mostrar a loja aqui, eu vou deixar o link na descrição, vocês vão olhando essa porra aí, vamos seguir em frente. Jogo Gears of War 4 aí, que vem o código de todos os outros guias aí, né? Guias Judgment, Guias 1, 2 e 3, e o Gears of War 4 em mídia física. O próximo da lista é o PES 2017 aí, por R$78,90, a partir de R$78,90. Então você vai ver naquelas lojas lá, uma loja daquela lá vai estar R$78,90. Halo 5 aí, a partir de R$36,00. Vamos ver qual loja que tá aqui. Na Webfones, R$36,00, R$31,00. Vamos ver se tem mais alguma loja. R$39,00 aqui, cadê? No Walmart, o Walmart, confiável. No Extra, no Extra, R$36,00. Loja boa também, tem mais uma aqui embaixo, aqui no Ponto Frio também. E nas Casas Bahia também. Então tem boas opções aí pelo Halo 5 por R$36,00. Tem o Witcher 3 a partir de R$84,90. Jogo Dead Rising 4, se eu não me engano esse valor que tá no Walmart, foi o que eu comprei no Walmart. R$49,90. O próximo é o Call of Duty Infinity aí, por R$69,90. Se você queira dar uma testada nesse jogo, se eu não me engano tem uma hora ou duas horas. Na Xbox Live você pode baixar ele e testar ele durante esse período. E se curtir, compra o jogo, tá ligado? Próximo da lista é o jogo Forza Horizon 2 aí, R$55,00. Bem bacana o preço aí. O próximo é o Quantum Break por R$49,90. Se eu não me engano também é no Walmart. Boa compra também. DMC aí, Dev McRoy, R$38,90. Ele está a R$10,00 na live americana. Se você quiser comprar lá, só compra uma logística de R$10,00. Se achar aí com uns R$30,00 e poucos reais. Talvez até dá uma economizadinha aí, dá alguns reaiszinhos aí, né? O jogo Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Cara, jogou uma porra, velho. Sensacional. Um dos jogos que eu mais curti de ter jogado no Xbox One. Pra quem curte jogo de aventura, quem curte Lara Croft, cara, tem que jogar, velho. Esse jogo é sensacional, indiscutível, cara. Muito bom. Tanto é que eu comprei o sensor PES do jogo. Tanto que eu curti. Jogo Tom Cruise, The Division, Xbox One, Ubisoft e por R$69,90. Geass of War Ultimate Edition, R$36,70. Esse jogo é sempre barato. Deus Ex, esse jogo eu comprei na Xbox Live, na loja americana. Estava R$15,00. E, cara, é um jogo que eu curti, cara. Eu joguei a primeira fase dele. Muitas pessoas têm falado no vídeo lá que os caras fez esposa de Mega Man. Ah, mas os caras só jogam 1%. Cara, tem jogo pra caralho, velho. Então, muitas vezes eu compro o jogo, jogo lá a primeira fase pra testar o jogo. Curti, porra, maneiro e tal. Mas eu vou continuar o jogo que eu já tava jogando. Então, eu continuo jogando outros jogos. Às vezes só testo alguns jogos e depois que eu volto neles, tá ligado? É o caso desse aqui. Eu joguei a primeira fase, testei ele, curti. Mas eu tô terminando o Far Cry primal. Depois eu jogo ele, tá ligado? Mas eu gostei. Pela mecânica do jogo, pelo pouquinho que eu joguei, eu gostei. O próximo é o Sunset Overdrive 49,90. Bacana. E aqui o jogo R, W, R, C, 5, Xbox One aí. Big Bam 29,90. Um dos melhores jogos de carro e de corrida de rali, tá ligado? Se você curte, pode ser uma boa opção pra vocês. Beleza, galera? Então é isso aí. 20 opções aí pra vocês aí. Mostrada rapidamente, tá ligado aí. Em pouco mais de 6 minutos aí. E é isso aí. Lembrando que eu vou deixar os links na descrição de todos esses anúncios aqui. De todos esses itens que eu mostrei no vídeo, beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. É isso aí, galera. Seja bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Clicando aqui. Inscrever-se. E ative as notificações. Marque a caixinha. Salvar. Beleza? E ao final de qualquer vídeo meu, faça o seguinte. Avalie o vídeo. Se curtiu, dê um like. Se não curtiu, dê um dislike. Não tem problema. E vamos trocar uma ideia no comentário. Comente qualquer coisa que eu responderei com certeza. Beleza, galera? É nóis. Fui. E aí